E aí pai, tá falando mal de tu aqui ó, tá falando da tua roupa, foi ela, não é ela que tá falando, foi ela. Eu leio o mento. Eu leio o mento. Eu leio o mento. Pera aí, é brincadeira. A senhora tá nervosa, é? Muito! Mas rapaz, doou rapaz, um negócio desse. Calma. Ó, acabou de falar mal de tu aí, da tua roupa. É doido, eu vou começar a me entender as roupas cara. Pois é gravíssimo, não sei não. Falou mal de tu essa moça aqui ó. Oxe, mas rapaz. Esse cara aí tá com esse look aí de nerd. Ele falou isso. Mas rapaz, como é que tem um negócio desse comigo rapaz? É doida, ela é doida. Oxe, tem cabelo de doida é tu, meu irmão. Eu acho que a senhora devia ter vergonha na cara. Eita. Tudo bom? Tudo bom? Tá só descansando aí, né? Foi ele? Ele? Ei ó, falou mal de tu aqui ó. Da tua roupa. Tá viajando? Ó, ela tá falando ainda ó. Ih, eu não tô nem aí. Que vergonha, moleque. Que vídeo? Não sei. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu também. Nem eu também. Oxe. Tá falando mal ainda ó. É porque é melhor dizer, né? Se tu tiver alguma coisa que não goste, tipo, não fala pelas costas não que isso é feio. É sério, tô falando sério. Aí tu vem e fica falando mal do cara. Tá falando aqui ó de tu ó. Esse cara aqui ó, tá passando aí. Não tem nem estilo. Ah, rindo ó. Tá vendo? Pronto, aí ó. Compre uma roupa pra ele então. Tem nem vergonha, né? Não. Tá falando mal dos outros assim. Tirado descanso, eu não tô tirando ninguém. e aí eu perdi no argumento você é brincadeira brincadeira com a tua cara eu só tô falando a verdade é brincadeira falando mal dos outros na tua cara é tu rapaz tu me julgando desse jeito eu não falei da roupa do rapaz nem nada você falou sim você tá querendo o que tu eu quero te ter eu não tô querendo nada você quer alguma coisa apoiar você quer o que comigo eu quero que tu quiser eu não quero nada 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 eu não sei lá tá bom a senhora tá bem eu sou ótima meu amor chamando de quenga é é porque porque tu tem uma cara de quenga mesmo mentiroso levantador de tese de falso tá vendo você que você critica os outros acabou de me criticar você é falso meu amor tá vendo é melhor você me deixar que é o melhor porque eu não quero moído com você entendeu eu bem que tava vendo de longe que a senhora era toda coisada eu vi de longe eu aqui rapaz vendo minhas fotos seu jeito não me escondeu não interessante coisas minhas e tu vem me até agora dizendo que eu tô falando do povo rapaz a barraqueira você é isso mesmo e eu sou mesmo daquela barraqueira mesmo tô vendo eu gosto de confusão gosto sim gosto sim e ai de você se a minha prótese cair viu porque tá um pouco nervoso aqui tá bom quero saber só se orienta e pare de falar mal dos outros porque você não é uma santinha não e tu e tu tá levantando um tese rapaz de mim dizendo essas coisas e porque o rapaz passou aqui você falou mal dele eu falei de quem me diz aí me diz aí de quem foi que eu falei você falou mal do cara do carinha mora logo ali é do primeiro lado de camisa listrada de azul passou aqui acho que você tá aí o uso do uso de água você tá em uso de alguma substância ou química ou alcoólica não sei você tá falando coisa com coisa meu amor eu gosto de bebê mas acontece que eu não tô alcoolizada não viu é pinguça a cara de pinguça é barraqueira pinguça não é mas você começou a falar mal dos outros e amendoim por por causa disso eu me duí 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 é mas eu vou deixar você aqui em paz já que você não me deixa em paz viu só procure seu lugar procura seu lugar procura seu lugar procura seu lugar que orienta a mulher rapaz esse menino tem o que fazer não né mulher esse pessoal tem o que fazer não né como é teu nome desculpa brincadeira tá eu já vi já onde ele tá já vi já onde tá a câmera não olha ali ó na verdade é um eu tenho um canal de pegadinha né ele é meu amigo tá aí a pegadinha de hoje foi essa de novo rapaz a senhora ainda tá aí falando mal dos outros de novo tá me perturbando mesmo tirando a minha paz eu quero eu só quero dizer uma coisa pra você posso falar não interessa meu amigo você tá me chateando demais saia daqui por favor eu tô afim de ficar aqui só pô não mas eu vou explicar a situação o que tá acontecendo na verdade que você barraqueira é tudo bem que você é pinguça é que você tá em efeito de álcool droga não sei eu posso eu posso completar ou vai deixar falar tá vai completa aí tá a gente tá gravando uma pegadinha ali ó é assim rapaz a senhora é barraqueira de verdade e você tá aqui para conversar comigo pelo amor de deus eu nem acredito oi tu tava aqui fazendo que sozinho eu tô aqui tem que volta esperando aqui minha filha eu gostei de tu e eu tenho jeito assim bem eu acho que você tá aí meu Deus do céu eu nunca pensei na verdade tem uma pegadinha isso não foi não eu acho que na verdade tá aí sabe o que que tá me atacando a vergonha ali agora porque não é brincadeira quando é mas a senhora é solteira não é casada e é então já que a gente entrou numa um clima assim bem de romance é passa a cantar de mim assim eu tô aqui para ali ouvir ai gostoso não mas você me elogiou que era uma cantada rapaz de uma pegadinha se tornou um vídeo romântico um vídeo romântico aproveitar que ela é super atostral gente ela é nervosa ela ficou com raiva mas no fundo eu sabia que você era gente boa gostou da pegadinha assim eu amei a pegadinha mas não ficou com raiva de mim não esperei assim não de jeito nenhum claro que não mas ali naquele momento eu já tava já me explodiu é sim ela é ela é para se engraxar até é que é louco meu Deus do céu velho ela é muito engraçada velho como é seu nome é Aldilene Aldilene mas tá esperando a cantada tá meu Deus do céu ei vamos vamos para um hotel eu acho que eu o domenio minha cantada desse rapaz muito direta mulher tu é dado assim é sim é sim ou não e do nada assim é mas eu tô difícil hoje me convença velha do iphone essa é a velha do iphone eu me apaixonei por ela porque para que as minhas parcelas ela me leva no beca e não me deixa passar fome ai eu não sei como eu já eu tô com tanta coisa eu chamei tu pra tudo e tu não tá nem aqui menina contando mais desespero eu me convencei não eu vou embora tu é gostoso tu é isso tu é aquilo gente é uma brincadeira tá eu gostei demais dela ela é muito autostral apesar dela ter ficado com raiva de mim o que que você pessoa quando eu cheguei aqui e falei ó tá falando mal aqui dos outros que tu achou assim de primeira a primeira reação que eu fosse um doido sei lá como é que a pessoa disse um negócio desse sem ter feito nada né sem eu ter feito nada a gente fica irritada mesmo viu é né que massa dá um cházinho para nada eu posso colocar lá no youtube pode sim pode né pode sim tá bom essa foi a pegadinha com eu esqueço o nome dela de falar Aldilene Aldilene estamos junto pode passar o like aí encerro o vídeo deixa o like aí viu então tudo certo e tudo beleza vamos junto ela é só deixa lá gente tô aqui pra falar da Blaze tá que é para você maior de 18 anos se liga joga com estratégia porque tanto faz você ganhar você perder beleza então joga na manha joga com responsabilidade que eu não quero ver você perder vamos embora vou jogar aqui um limbo tá mas antes se você quiser depositar tem várias opções aqui você pode colocar por fixe que eu sempre coloco você pode jogar pelo PC e para celular enfim vamos embora jogar o novo jogo um limbo que é o do aviãozinho onde a gente tem que acertar o valor do multiplicador tá bom então você botar um o aviãozinho se cair dois passados multiplicador ganha simples assim tô aqui na minha conta com 1.500 e o multiplicador vou colocar um ponto quarenta e vamos voltar mais uma grana boa então ó ó foi para 3 então vou mexer aqui na colocar a quantia de novo e vou colocar 2.500 embora só aumentando vou colocar o multiplicador aqui agora a gente pode dar uma baixadazinha né 1.35 começar o jogo olha aí que beleza olha aí meu saco meu amigo aí é loucura viu agora vou sacar que a gente tirar dessa super rápida está aqui você indo aí pelo meu bônus tá aparecendo aí na tela você vai ganhar um bônus de boas-vindas total de até mil reais e quarenta contadas grátis simbora